Olá, crianças, bom dia. Bom, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de geografia, cujo tema é A Ação do Homem na Natureza. A Ação do Homem na Natureza, página 24, 25, 26 e 27, tá? A segunda unidade do livro. A Ação do Homem na Natureza, né? Bom, o que seria essa Ação do Homem na Natureza, né? Nós, seres humanos, produzimos isso. Nós, seres humanos, que trabalhamos em indústria, produzimos gases poluentes, também para construir casas, prédios ao desmatamento. Quando, se não ter cuidado, se não tiver cuidado ao ir a um piquenique ou fazer um fogo próximo de uma floresta, acontece, ó, a queimada. Construção de ônibus e automóveis, todos os tipos de automóveis, polui gases, faz fumaça, produz fumaça, enfim. A natureza possui diferentes formas, cores e componentes. Na paisagem natural, não há alteração realizada pelo ser humano, como floresta e nos parques de preservação nacionais que respeitam a naturalidade do local. Mas, para as pessoas se adaptarem melhor aos diferentes lugares, é necessário modificar o meio ambiente, transformando a essa transformação do espaço. Damos o nome de paisagem modificada, ou seja, a natureza, sem nenhuma modificação, né? Ela é totalmente natural, então ela é uma paisagem natural. Mas, quando há uma modificação nessa paisagem, por exemplo, na construção de uma rua, no meio de uma mata ou de uma floresta, há uma paisagem modificada. Então, essa transformação do espaço pode trazer muitos problemas para as pessoas e para o planeta Terra, quando se não são feitas de modo inconsciente. Nosso planeta já tem dado sinais de que é necessário parar de agredi-lo ambientalmente. Alguma dessas principais atitudes de agressão ambiental ou planeta são a poluição desenfreada do lixo, como eu falei para vocês. Devemos produzir o lixo consciente, ou seja, devemos separá-lo, reciclá-lo, enfim, para que não haja esse desenfriamento da poluição através do lixo. Os gases poluidores do ar lançados pelas indústrias, ou seja, devemos também ser conscientes com relação à produção de gases, certo? A fumaça produzida pelos automóveis, tá? É devastador para o meio ambiente. A queimada relacionada das florestas, horrível, mata os animais, os animais ficam em extinção, as plantas, que também são seres vivos. O desmatamento que prejudica o solo, ou seja, o solo fica infértil pela quantidade de desmatamento, né? Sem sais minerais, sem nenhum tipo de minério para que ele possa se fortalecer, para que possa dar vida a outros tipos de plantas, outros tipos de seres vivos, tá? Flores, árvores, enfim. Observe algumas atitudes corretas e incorretas que as pessoas praticam a favor e contra o meio ambiente. Atitudes corretas, né? Devemos proteger as árvores animais. É importante para que a manutenção do equilíbrio, para que haja uma manutenção do equilíbrio do planeta. Respeitar e não poluir os rios é necessário, pois eles são, eles dão aos seres humanos a água que é tratada e serve para beber e os peixes que servem de alimento. Então devemos cuidar dos rios, das florestas, dos mares, enfim. Cuidar do solo para que o plantio e a cana e canaliza a água. Ou seja, cuidar do solo para que a água venha, uma água limpa, pura, né? Dos rios para beneficiar a plantação são importantes formas de preservação ambiental. Então cuidar do meio ambiente é importante, gente. É muito importante cuidar do solo, da natureza, dos animais, dos rios, enfim. Atitudes incorretas, desmatar sem planejamento. Realizar queimadas, essa atitude destrói o solo, como eu falei para vocês no slide anterior. Acaba com a vegetação e os animais da região afetada, como eu falei para vocês sobre a extinção. Não respeitar os rios onde há rede de esgotos ou o meio ambiente é poluído, pois a poluição que não tem saneamento básico joga o lixo no leito do rio. Ou seja, mata também os peixes, os animais aquáticos, enfim. Prejudica o rio, prejudica a água, que é da onde é retirada para manter os seres vivos. Não canalizar a água do rio ou abrir poços para não depender da ocorrência de chuvas. Quem mora na Caatinga deve esperar por chuva para poder plantar, colher e alimentar o seu gado. Ou seja, está vendo só como se não cuidar do solo, o que é que acontece? Não cuidar dos rios, né? Morre, a vegetação morre, os animais morrem, enfim, os seres humanos morrem. Há um grande problema, há um grande impacto na natureza. Não cuidar do meio ambiente, todos os seres humanos dependem dele para sobreviver. Assim, é preciso evitar ao máximo qualquer forma de poluição. Ou seja, devemos evitar, preste atenção na imagem, nós devemos evitar para que não ocorra esses danos. Resolva as atividades, página 26 e página 27. Na explanação da atividade, preste muita atenção. Na página 26, tem a primeira, a segunda, a terceira questão. Na primeira questão, desenhe e pinte bem bonito uma paisagem natural. Use e abuse da sua criatividade. Lá naquele espaço, você vai fazer a imagem que você quiser. A resposta é pessoal, tá, crianças? Na segunda questão, pesquise e responda. Letra A, observe o lugar onde você vive e cite uma transformação que as pessoas provocaram no meio ambiente para nele morar. Resposta pessoal. Letra B, escreva uma consequência sofrida pelas pessoas por causa da exploração errada da natureza. Terceira questão, observe a foto abaixo. Letra A, o que você vê na cena? Resposta pessoal. Letra B, comente a atitude errada, dando sugestões para que esse tipo de situação não aconteça mais. Beleza? Página 27. Na página 27 do livro, você tem a quarta e a quinta questão. Observe as paisagens abaixo e aponte qual é a natural e qual é a modificada. Na quarta questão, tá? Na primeira questão, você acha que é paisagem modificada ou paisagem natural? Você vai colocar. Na segunda imagem, se você acha que é paisagem natural, paisagem modificada, você vai colocar. Beleza? Quinta questão. Assinale a imagem abaixo ou analise a imagem abaixo e depois leia atentamente. Nas matas ou florestas, os animais e vegetais vivem em equilíbrio e harmonia. Quando há o desmatamento, o solo fica desprotegido e com isso os vegetais não crescem e os animais não têm alimentos para sobreviver. Agora, responda. Letra A. O que é o desmatamento? Letra B. Que consequências o desmatamento traz para o solo, os vegetais e os animais? Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Professor Chá de Luz. O nosso livro é o livro de Geografia da Formando Cidadãos. Fiquem bem, fiquem em casa. O cheiro. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus proteja a todos.